Servidores de Porto Alegre aprovaram em assembleia a participação da categoria no Grito dos Excluídos, que ocorre no dia 7 de setembro. Nesta edição, a mobilização ocorrerá no Morro da Cruz, na periferia da capital gaúcha. O Brasil comemora 200 anos de independência neste ano. A glória para alguns também é a miséria para outros. E na data emblemática, mais de 116 milhões de pessoas estão em situação de insegurança alimentar ou passando fome no Brasil. O Grito dos Excluídos, este ano, no dia 7 de setembro, está sendo convocado por diversas organizações dos movimentos sociais, juventude, organizações religiosas, sindicatos, centrais sindicais. Aqui em Porto Alegre vai haver um ato centralizado numa comunidade periférica aqui da nossa cidade, no Morro da Cruz. A luta pela democracia se confunde com a defesa das instituições responsáveis por zelar pelo Estado Democrático de Direito. Elas têm se tornado alvo constante dos ataques de Jair Bolsonaro, aliados e seguidores. Não existe soberania nacional, não existe verdadeira independência sem democracia, sem empoderamento popular em relação, inclusive, às instituições estatais. Que hoje, parte delas estão sequestradas por uma corrente política autoritária, que claramente quer avançar no seu autoritaísmo, claramente quer sequestrar todas as instituições, ou a maior parte delas, ou bem mais do que já estão sequestradas. Tradicionalmente, o grito dos excluídos ocorre de forma paralela ao desfile militar do 7 de setembro. Porém, neste ano, a manifestação ocorrerá em contraponto a uma parcela da população que sairá às ruas de verde e amarelo para questionar a democracia e o sistema eleitoral. Para começar, se não houver democracia, não existe sindicato. O sindicato é uma daquelas instituições que é mirado pelos fascistas, pelos ditadores, que não aceitam o contraditório, não aceitam opiniões diferenciadas. E o que está colocado hoje no Brasil é um risco muito grande, sim, desse fascismo avançar e realmente fazer calar a voz da democracia, que, aliás, é importante dizer que a nossa democracia tem muitos defeitos. Ela não é uma democracia plena, a gente sabe disso, mas é a democracia que nós temos. E o que nós temos que fazer, além de proteger esta democracia, é fazer com que ela avance. E o que nós temos que fazer, além de proteger esta democracia, é fazer com que ela avance.